Olá pessoal do Youtube, do blog da informática, estou aqui para gravar um vídeo para vocês que hoje no dia 12 de maio ocorreu uma infestação de um vírus que já tinha acontecido mais ou menos um ano atrás, dois anos atrás, é um vírus que criptografa os arquivos e sequestra os dados. O que ele faz? Ele deixa os arquivos ilegíveis, seus arquivos Word, Excel, fotos, documentos de texto, documentos PDF, os documentos padrões de usuário mesmo, ele criptografa todos esses arquivos e você fica impossibilitado de abri-los. Aí ele aparece uma mensagem pedindo que deposite um dinheiro, são hackers normalmente chineses, russos e quando você deposita esse dinheiro ele manda uma senha para você abrir os seus arquivos novamente. Depois de infectado é muito difícil de remover esse vírus, tem muitas situações que inclusive não dá para remover. Hoje o TJ, o Tribunal de Justiça de São Paulo pediu para os seus funcionários desligarem rapidamente os computadores para não utilizar mais isso, não utilizar o computador por causa desse vírus, que é um vírus bem perigoso mesmo. Então independente do sistema que você esteja utilizando, é importante fazer sua atualização. Bom, aqui de cara eu vou mostrar para vocês, eu estou usando o Windows 7, depois vou pegar também o Windows 10, vou gravar em outro vídeo. No Windows 7, vocês vão aqui em painel de controle e vem o Windows Update. Procura por atualizações. Essas atualizações são automáticas do Windows, mas caso ela não tenha instalado, é bom sempre procurar por aqui. Não achou nada que ele está atualizado. Normalmente se o sistema estiver assim já está tudo ok. Nós vamos exibir os históricos de atualização e aqui a gente vai localizar a atualização que eu instalei manualmente aqui para garantir, mas também tem a acumulativa que está no próprio site que é indicado para instalar. Na verdade, estando só a acumulativa já resolve, mas se você quiser instalar as duas, é bom para garantir. Podemos voltar. Pode ver também nas opcionais, para ver se tem alguma de segurança. Normalmente não tem nada de segurança. aqui na página da Microsoft, que eu vou deixar o link para vocês, a gente pode ver aqui toda a descrição do erro, o que aconteceu, dessa vulnerabilidade e aqui para todos os sistemas operacionais. Por exemplo, do Windows, do Windows Server, do Windows 7, aí você vê de acordo com o seu sistema operacional e seleciona, se ele é 64 bits, se ele é 32 bits. Esse daqui, no caso, é uma das versões que a gente vê aqui, a versão de 32 e a versão de 64 bits. E aí, só clicar em fazer download, para sua versão específica. E aí, clica no botão, no link ali, para ele fazer o download do arquivo. Ele vai começar a fazer o download, que é rápido, e aqui eu vou instalar para vocês verem como é rápido e simples a instalação. Terminou. Lembrando que, para ver a versão do Windows, você pode ir nas propriedades, com o botão direito do meu computador, e vai em propriedades, ele vai mostrar que é, no meu caso, o Windows 7, 32 bits. Agora a gente executa o arquivo. Esse aqui é um instalador autônomo, ele vai entrar e só vai fazer a instalação dessa atualização. No caso, ela não é aplicável, porque já foi instalado. Então, você pode fazer também no seu sistema, mesmo que queira garantir, e está dizendo lá que está instalado, ou você não sabe, quer já fazer esse download e executar em várias máquinas, pode fazer sem problema algum. Porque ele vai manter, ele não vai instalar se estiver na versão errada. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado, e vamos atualizar o Windows aí, gente. Um abraço.